Oi amigos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia, sejam bem-vindos. Esse daqui é o meu veinho, é o meu idoso que chama véio e hoje nós vamos conversar com vocês a respeito de fígado, fígado para gatos. Você dá fígado para o seu gato? Eu dou fígado para os meus gatos e eu acho uma víscera maravilhosa, rica em ferro, em vitaminas, eu já curei gatos dando fígado e pode dar fígado sim para os seus gatos, porém não pode dar fígado em excesso, ou seja, diariamente, todos os dias. Por quê? Porque quando você dá fígado todos os dias, vai dando um excesso de vitamina A no seu gato e esse excesso de vitamina A pode causar distúrbios no esqueleto do seu gatinho, como por exemplo, a osteoporose, que é quando os ossos não absorvem mais o cálcio e começam a ficar porosos e quebradiços, ou a exostose, que é a deformidade dos ossos dos gatos causando dor. Pode dar fígado para o gato? Pode. Com que frequência? Mais ou menos duas a três vezes no máximo por semana. O que não pode é dar o fígado todos os dias, porque aí vai ter um acúmulo de vitamina A que também já tem na ração e pode acontecer do seu gato ter a hipervitaminose A. Esse problema acontece de um dia para o outro? Não! Com o tempo, é com o tempo. Conforme a pessoa vai dando fígado todos os dias, todos os dias, o corpo começa a se sobrecarregar daquela vitamina. Na verdade, não é essa palavra sobrecarregar. Ele começa a ter um excesso de vitamina A porque a vitamina vem do fígado, vem da ração e aquilo começa a ficar demais no corpinho do gato. E aí, com o passar do tempo, inclusive dos anos, pode acontecer do gato desenvolver essa hipervitaminose A. Mais uma vez, eu quero deixar claro aqui, tá? Que pode sim, pode dar fígado para o gato, porém, dá de uma a três vezes por semana. Não dá todos os dias. Aqui no meu gatil, eu dou uma vez por semana alguma carne ou víscera. Então, eu sempre dou uma semana frango e uma semana fígado. Como são muitos gatos, eu não consigo dar com mais frequência. Então, eu dou uma vez por semana alternando frango e fígado. É importante também lembrar que para você fazer o fígado para dar para o seu gatinho, você tem que cozinhar ele muito bem e colocar sal. Não coloca tempero, não coloca cebola, não coloca alho, não coloca pimenta. Sal, cozinha bem, deixa bem cozidinho. Aí você faz um caldinho com esse fígado, corta e dá. Não exagera nos dias que você dá fígado para o seu gato, para você futuramente não ter problemas como esses que eu citei aqui no vídeo. Eu espero ajudar sempre. Eu gosto de compartilhar aquilo que eu sei que é bom para os meus gatos. Gosto de compartilhar com vocês, gateiros, que eu amo. Espero que vocês tenham gostado. Espero de coração ter ajudado também. E também para você se inscrever aqui no meu canal. E página, Instagram, está tudo aqui embaixo no box de informação, tá bom? Um beijo e até o próximo.